E aí pessoal Tamo junto Hilton Rey Do Brasil Cantor da Rapariga Estamos saindo aqui pessoal Da cidade de Cruz das Almas Beleza Quem pediu aqui foi o pessoal Do Nordestino Grutão Pessoal lá pediu Tamo junto Vamos lá em frente a garagem Do Zé Caetano Beleza pessoal Vamos ligar aqui Garage bacana Para você ter essa garagem É só você mandar um link Mandar um vídeo Você falando do canal Vamos fechar aqui Beleza Vamos soltar o freiremão Vamos saindo Isso aí Show de bola Vamos embora Pessoal Todo dia Vídeos inéditos Não deixe de se inscrever Vamos tirar mais uma foto Aqui Tem um trânsito danado Aqui na cidade cruz das almas Em Bahia Isso aí Hilton Em Bahia Vamos entrando Vamos entrando Vai viação prata Passa aí também Princesa dos Campos Agora eu vou Agora eu vou Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Expresso Brasileiro Segura aí Você está perdido aqui na Bahia Esse negócio aqui na Via Leste Aqui no Sudeste Aqui no Norte Nordeste Vamos lá Vamos embora E o Tom Rey Do Brasil Isso aí Estamos tirando fotos Para colocar no resumão Muitas fotos Vocês vão ver lá No nosso resumão Abraço para todos os inscritos E para a turma aí Que está sempre pedindo Para a gente Os vídeos aí Abraço para a Virginia Lully Vou deixar o canal dela aí Nossa amiga aí Gente finíssima Isso aí E vamos em frente Aqui na região De Cruz das Almas Do Wilton Rey Do Brasil Bacana Opa ali Tem umas vaquinhas ali Tira uma foto Opa Tira a foto logo na hora Que passa Que passou ali Opa Tem um cavalo meio manco Ali Quem deixou esse cavalo aí Deixaram um cavalo ali Cavalo meio manco Ali Aperta a estrada aí Chamar aí Chamar o corpo de bombeiro aí Para tirar Certo Limitindo o município Cruz das Almas Pessoal Opa Eita Eu estou aqui fora Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos sair daqui Aqui dentro Que aqui está uma curva danada Isso aí pessoal Show de bola Tempo está meio dubladão Aqui Deu uma dublada Aqui Nesses lados Aqui E o Tom Rey Isso aí Do Brasil Bacana Quando o homem Não controla o coração Pessoal Até 500 visualizações Nós faremos a carreta Viaduto Sobre o rio Paraguaçu Nós estamos sentindo A cidade de Feira De Santana Pessoal Usina hidrelétrica De Pedra do Cavalo Aqui para o lado Do computador antigo Então é isso aí pessoal Está computando a foto aí Foto bacana aí Para a gente colocar no resumão Beleza É o resumão Vamos dar um jeito Nesse som aqui Está meio alto demais Está muito alto o som Beleza É nóis São na máquina agora Show de bola Aí na usina Aí Ali A barragem Ali Bacana Para lá vai o riozinho Tempo fechou O cantor da rapariga E o Tom Rey Aqui na Cruz das Almas Região de Cruz das Almas Fechando aqui O viaduto aqui Da Pedra do Cavalo Pessoal da motora antigo Nós estamos no mapa simulado Pessoal O mapa que é o mapa do Dos gringos Então nós pegamos aí Para o estado Para fazer o mapa brasileiro Beleza Tempo nublou mesmo Limite de Conceição de Feira Cachoeira Vamos lá E o Tom Rey Isso aí E o Tom Rey E o Tom Rey Do Brasil Agradecendo também A todos os 61 mil inscritos Aí Para você ter um ônibus Aqui Basta você ter um CD Aí Ou se não Cinco músicas No site No site No site Sua música No site Também Pode ser o site Palco Que é um site Palco MPT É um site De áudio Feira de Santana Anacaju Vamos lá Beleza Pessoal Então está explicadinho Só mandar aí Para a gente Dar o link Que você vai ter O seu vídeo Beleza Cheio de bola Salvador Feira de Santana Salvador Direita Vamos para a feira Vamos para a esquerda Isso aí Vamos tirar foto aqui Do Hilton Aí Pessoal aí Do Nordestino Os Brutão Está sempre pedindo Vídeos para nós Aqui Isso aí Vamos lá É isso aí Nós estamos sempre atendendo Beleza E assim Você pediu Se inscreveu no canal O canal não cobra nada Ninguém Também não ganha nada Direitos autorais A gente não pode ganhar nada Muitas músicas Muitas músicas Tem direitos autorais Aí dá bloqueio No vídeo Então a gente Que bacana Petrolina Garanhuns Brasília Barreira Serrinha Tucano Feira de Santana Milagres Juazeiro Paulo Afonso Poções Eresê Tudo para esse lado Vai para lá Vai para cá Nesse estrela Aqui Vamos para Feira de Santana Do lado Nossos vídeos são de 10 minutos 10 minutos Tá bom demais Internet aqui Nesse Brasilzão É muito Muito lerda Muito devagar Você compra 10 E os caras te dão 1 E tem caqueta Aqui é Brasil Rapaz O país da democracia Compra 10 Só recebe 1 E tem caqueta Capim Grosso Serrinha Tucano Isso aí Tamo junto Com a Feira de Santana Estou tirando foto De tudo Viu pessoal Para vocês Depois de ver No resumão E se der 500 visualizações Aquela carreta Show Aí já viu Na carreta Você vai Na carreta Você vai Ver também A foto Aqui Pode passar Tio Posso ir Valeu Valeu O FH Liberou Depois vai lá No show Estou simulando Estou maluco Simulando Bora Estabuna Para lá Salvador Estamos chegando Aqui Na cidade De Feira de Santana Vamos terminar Aqui na garagem Do nosso amigo Zé Caetano Que mandou Vídeo Aqui para o nosso canal Tem ônibus Tem carreta Mandou Então vai ter Não tem só garagem Personalizada Valeu aí Micro Micro ônibus Opa Vamos entrar aqui Deixa eu entrar aqui Vou passar aqui É apertado A garagem Aperta Aperta Estamos juntos Pessoal Temos mais de 4 mil E 300 vídeos Só Envolvendo Bandas Cantores De ônibus E carreta E show De slides Isso 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 aí Aqui Olha lá A garagem Do Zé Caetano Personalizada Como diz A minha amiga Virgínia Lully Isso aí Pessoal Vamos entrar Aqui dentro Na garagem Do Zé Caetano Abre a porta Aí porteiro Beleza Mais uma foto Para terminar Nosso vídeo Está computando A foto Para vocês Verem depois É mais uma divulgação Do cantor Hilton Rey Do Brasil O cantor Da rapariga Vamos guardar Aqui O nosso Nosso blusão O negócio Está feio Aqui no Brasil Não dá para deixar Nada na rua Simulando Tontão Maluco Isso aí Pessoal Muitos vídeos Muitos vídeos Valeu Fecha aí O porteiro Pessoal Vamos terminar Terminar A música Nós terminamos O vídeo Beleza Agradecendo A todos vocês Se tiver A carreta Vocês verão O resto Das músicas Também Vai ver Também No resumão Também Muito legal Também Bastante Vamos com Vai dar 11 minutos De vídeo É o nosso Limite Obrigado A todos Dá aquele Joinha Se inscreve E ativa O sininho Para receber Tudo